é o coração é isso é isso é isso é isso é isso é é é é o o o o para tá desenhando o cara eu vi eu vi ele desenhando essa foi esse problema eu vi o ai janela caro o 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 acesse a descrição o 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